Mas vambora mostrar o que o Danielzinho tem pra gente aí. É contigo, Daniel! O show tá sendo incrível, ele deu as bandas excepcionais, muita gente. O show tá maravilhoso, a festa é perfeita, impecável, muito boa. Miguel Alves tá de parabéns pelos 112 anos de matização política. Eu converso com o Iguinho e com o Lulinha. Vamos começar aqui com o Iguinho. E aí, meu patrão. Iguinho, olhando as redes sociais suas, eu vi lá que a música Coração e Baqueiro, ela já tá no top 50. A conquista você atribui aqui, você tem algo pra agradecer sobre isso? Faz agradecer primeiramente a Deus e a todo mundo que tá nos escutando, que tá fazendo a sua dancinha, que tá fazendo com que esse momento aconteça. Gratidão por tudo. Tamo junto, misturado, todo mundo que tá nos ouvindo. O coração do Vaqueiro, Iguinho, Lulinha, o João Gomes e o Tassi da Cordeão. É isso aí. Dupla, Iguinho e Lulinha. Surgiu como? Esse é o nome artístico de vocês? Vocês são de onde? Isso mesmo. Iguinho e Lulinha são irmãos, são naturais do cantor de São Francisco Sergipe. A gente começou a cantar de criança e, graças a Deus, eu trouxe certo, tamo aí botando pegada. Recentemente, vocês gravaram uma música com o chamado Escola Pública, não é isso? Isso mesmo. Com a participação do Chã de Avião. No longo da carreira de vocês, vocês gravaram com outros artistas? Podem citar alguns nomes aí? Tassi da Cordeão, Chã de Avião, João Gomes, Ito Fernandes, Fabinho Testado, Devinho Novaes. Graças a Deus, muitos sonhos realizados, artistas que a gente via cantar só por TV, que a gente não teve o prazer de conhecer. Hoje a gente tem o prazer de conhecer e dividir o trabalho, né? Cantar junto, fazer um feat. A gente fica muito feliz. Nessas músicas, piseiro e forró que não pode faltar no repertório. Graças a Deus, são muitas músicas, né? O pessoal pede bastante. A gente já tem um bocado de CD aí na praça. Coração Acelera, Escrito Nas Estrelas e entre outras aí, não pode faltar no show. Se você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira, eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido, fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto. É circulando por aí com o Daniel Cardoso. Se você vê o Daniel por aí, dê entrevista pra ele, que ele tá circulando pra trazer pro programa Mariano, o melhor do entretenimento da televisão do Piauí.